Mais um do Forró Caderno Mais um do Forró Caderno Mais um do Forró Caderno Acabou de chegar, agora eu quero ver Muita animação, todo mundo junto O Forró Caderno 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 Boa noite Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera que eu quero ver, eu quero ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera que eu quero ver, eu quero ver Aqui na minha banda só toca porrozão, quero ver essa galera sacudindo até o chão Aqui na minha banda só toca porrozão, quero ver essa galera sacudindo até o chão Balança novinha, não pararam não, a galera quer ver, eu quero ver o chão Balança novinha, rebola até o chão, a galera quer ver, eu quero ver Pode ser moreno ou mora, não faz diferença não, aqui nesse forró que encoste a animação Pode ser moreno ou mora, não faz diferença não, aqui nesse forró que encoste a animação Balança novinha, rebola até o chão, a galera quer ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera que eu quero ver, eu quero ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera que eu quero ver, eu quero ver Aqui na minha banda só toca porrozão, quero ver essa galera sacudindo até o chão Aqui na minha banda só toca porrozão, quero ver essa galera sacudindo até o chão Balança novinha, rebola até o chão, a galera quer ver, eu quero ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera que eu quero ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera Balança novinha, rebola até o chão, a galera quer ver, eu quero ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera Abola novinha, rebola até o chão, bota pra galera que eu quero ver Alô DJ, só o som, bota pra noer essa galera Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Mas é de segunda a sexta-feira, de semana é só doer O uísque é bom demais, fim de semana eu vou cair na bagaceira Gostar fazer zoeira, dançar a noite inteira Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Bailha de segunda a sexta-feira, de semana é só doer Meu uísque é bom demais, fim de semana eu vou cair na bagaceira Gostar fazer zoeira, dançar a noite inteira Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Alô, novinha, mostra pro papai Eu mostro como é que vai, você tá linda na história de mãe Corre a 10 E fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Hoje eu vou pra balada Toma toda no anoitado Quem comanda é você Cheguei em casa, tô pelado Acabar toda sonhada Tá doidinha pra fazer Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Onde eu vou pra balada Toma toda no anoitado Quem comanda é você Cheguei em casa, tô pelado Acabar toda sonhada Tá doidinha pra fazer Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Fala ao papai o que você quer Fala ao papai o que você quer Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, eu vou te amar Oh, 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 oh Música Entre ser só seu amigo e não ser nada E quem você é nada O que é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Fica tão perto assim da sua mão e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra começar embaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Com sua amizade e esqueça Toda vez que você disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Toda vez que você disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Música Se forroca bem Música Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra cá Fica tão perto assim da sua mão e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra começar embaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém Música É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só me usar de esqueça Música Toda vez que você disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Música Toda vez que você disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Música Toda vez que você disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Música Toda vez que você disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo Música Eita porração Essa porra cada 10 ao vivo Música Me desculpa eu vim aqui desse jeito Me percolho pra digitar loqueiro De camisa larga e poder pra trás Vim na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não cumpri Sua filha me deixou decidir O que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desinho no céu Música 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 Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desinho no céu Me desculpa eu jogo fora o dia Música Me desculpa eu vim aqui desse jeito Me percolho pra digitar loqueiro De camisa larga e boné pra trás Vim na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não cumpri Sua filha me deixou decidir O que ela nos fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha O que ela nos fala é que a senhora é brava Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desinho no céu E o que ela nos fala é que a senhora é brava Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desinho no céu E Deus te doe jogo fora o dia Tchau, 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 tchau Ela dança, mexe o mundo inteiro Fazendo a galera, gorda delirar Seu jeito atrair, deixa marchar Toda apaixonada Jeitinho lindo e muito gostoso És maravilhosa Não tem mais jeito, eu tô apaixonado Fica do meu lado Essa menina é demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Demais, demais Seu jeito de dançar Eu vou me apaixonar Essa menina é demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Ela dança, mexe o mundo inteiro Fazendo a galera, gorda delirar Seu jeito atrair, deixa marchar Toda apaixonada Toda apaixonada Toda apaixonada Jeitinho lindo e muito gostoso És maravilhosa Não tem mais jeito, eu tô apaixonado Fica do meu lado Essa menina é demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Essa menina é demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Demais, demais Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Seu jeito de dançar, eu vou me apaixonar Sem pás ou canais Bebado Flow E o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma mais velha que vem acontecer, me acha o velho do sol endurecer E o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão E uma mais velha que vem acontecer, me acha o velho do sol Pode espinhaço do ré, pude impinhaço do ré O velho no meio do salão, com a novinha descendo até o glória do pensamento Alguém descendo até o chão Música Agora você tem voa televisão, eu tô ligado, vem na programação Tem um programa que eu não vou ver, é o velhinho vai Agora você tem voa televisão, eu tô ligado, vem na programação Tem uma grama que eu não vou ver, os pinhaços do velho começou Olha o pinhaço do velho quebrou, pinhaço do velho O velho travou, o velho travou, o velho travou, o velho travou Eu deixo o velho travou, o velho travou, o velho travou Olha que o velho travou, o velho travou, o velho travou E o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão E o afazera que vem acontecer, em aço do velho desceu endurecer E o velho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão E o afazera que vem acontecer, em aço do velho desceu endurecer Quebrou, 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 quebrou Quebrou, 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 quebrou Travou, o velho, travou, o velho, travou, o velho, travou Deixa o velho, travou, o velho, travou Música Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A doente da minha mulher, disse que eu não falo nada Onde vai rolar o abril, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu vou chegando de mansinho Me chamando de vizinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Galera de bomba eu e eu não largo ela Galera de包括... Galera de bomba eu e eu não largo ela Galera de sonico, lá e aí senhor Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não laga eu E eu não lago ela Ela não laga eu E eu não lago ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela A doida da minha mulher Dizem que eu não faço nada Hoje vai rolar uma briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu vou chegando de mocinho Me chamando de beijinho, ela vem me abraçar Ela não lava eu, e eu não lavo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Você tem um razão, cadê já vim? Quando eu chegar em casa, eu não queria ser eu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum recado seu De maneira alguma leva o meu Arrasou as vezes que eu fui o errado Vacilei com você, mas não sou culpado Porque ela não sabe não saber que você foi Minha maior recepção de amor De amor Que você foi Minha maior recepção de amor De amor É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar o que sou louca Vai enganar o que sou louca É muita mentira Sai da sua boca Vai enganar o que sou louca Vai enganar o que sou louca Vai enganar Quando sair de casa, leva o dia seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum recado seu De maneira alguma, leva os meus As pessoas pensam que eu vi o errado Vacilei com você, mas não sou culpada Mas elas não sabem, não sabem Que você foi minha maior Decepção de amor, de amor Que você foi minha maior Decepção de amor, de amor É muita mentira, não sai da sua boca Vai enganar o seu louco Vai enganar o seu louco É muita mentira, não sai da sua boca Vai enganar o seu louco Vai enganar o seu louco Vai enganar o seu louco É muita mentira, sai da sua boca Mãe que não sou louca, mãe que não sou louca É muita mentira, sai da sua boca Mãe que não sou louca, mãe que não sou louca Mãe que não sou louca Mãe que não sou louca, mãe que não sou louca Mãe que não sou louca, mãe que não sou louca Tá de onda, tá brincando com meu coração Manda uma cenada pro meu coração Me chama no estaco pra não provocar Mandando uma fotinha pra me apaixonar Vou fingir que acredito Só pra você se empolgar Achar que estou dominado Só quer me sacanear Nos meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar De se apaixonar Nos meus olhos Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Mãe que não sou louca Mãe que não sou louca Mãe que não sou louca De se apaixonar Mandando uma fotinha Mandando uma fotinha pra me apaixonar Mãe que não sou louca 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 Você não quer olhar Tá com medo De se apaixonar Mãe que não sou louca Mãe que não sou louca Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você diz amizade E você não responde Fiquei machucar, machucar Mas depois vai me liga E desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do bar Hoje uma moda E hoje vou me encarar Desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Trae caixa massa pra minha mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje vou me encarar Desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Trae caixa massa pra minha mesa Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você diz amizade E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois vai me liga E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje vou me encarar Desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Trae caixa massa pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje vou me encarar Desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira Trae caixa massa pra minha mesa Desce mais uma cerveja Chega o mais sucesso Corroca, vem Vou me dizer O que faço pra ficar com vocês Sempre do meu lado Agora sem te entender Adivinha o que eu tô querendo Com você Vem, papai, quer fazer Vem, papai, quer te amar Vem, papai, quer fazer Vem, papai, quer te amar 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 Vem, papai, quer fazer Vem, papai, quer te amar 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 E na hora que me escutar, vai ver que isso não engana Precisa raciocinar, que beijo não resume tanta coisa Mas quem sou eu se quiser me empanhar, vou de contra dizer e não lembrar Precisa raciocinar, mas se você mudar vai fazer falta Se deu rápido e afetar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, com o homem também, tão sendo amém Vem dançar, vem dançar, com a mão no chão, com a mão no chão Vem dançar, vem dançar, com o poxão Vem dançar, vem dançar, com a mão no chão Vem dançar, vem dançar, com o poxão E na hora que me escutar, vai ver que isso não engana Precisa raciocinar, que beijo não resume tanta Mas quem sou eu se quiser me empanhar, vou de contra dizer e não lembrar Precisa raciocinar, pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se deu rápido e afetar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, com o homem também, e você também Vem dançar, vem dançar, com a mão no chão Vem dançar, vem dançar, com o poxão Vem dançar, vem dançar, na bolsa, na bolsa Vem dançar, vem dançar, na bolsa Vem dançar, vem dançar, vem dançar A loja da corrente, hoe roda bem, chegou E o segundo nada láteiro de caramba novia Sem gosto de me suzinho na nossa mania Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar Não para mais de olhar O jeito que ela dançava Faz só pé onde virar A preta alimentária A preta alimentária Mas tem um bumbum gostoso Que não venha descarada A preta alimentária A preta alimentária Mas tem um bumbum gostoso Que não venha descarada Té, 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 té O som do forrosão Sobe, sobe, sobe Na frente do pare, não Té, 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 té Ao som do forrosão Sobe, sobe, sobe Na frente do pare, não E quando eu cheguei na salada Dedicada com a novia Tecnote inclusivo E uma saia bem curtinha Fiquei alucinado Não para mais de olhar O jeito que ela dançava Faz só pé onde vira A preta alimentária A preta alimentária Mas tem um bumbum gostoso Que não venha descarada A preta alimentária A preta alimentária Mas tem um bumbum gostoso Que não venha descarada Dé, 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 dé Ao som do forrosão Sobe, sobe, sobe Na frente do pare, não Dé, 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 dé Ao som do forrosão Sobe, sobe Na frente do pare, não E o nome do forrosão E o nome do forrosão Puxa, puxa o meu vaqueiro José Silva chegou Eu tá com a mão Mas ela afeta me ligando Na madrugada Fica só me colocando Mandando mensagem No meu celular Já que liguei pra ela Não me rastreia Mas não tem jeito Só as amigas estão aqui Eu tô bebendo Elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô Enamalada Quer saber ela tá desinformada E quer saber onde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na ponteira Gado no jiquinho Prepara a base Que o povo já vai sair Tu não deixa a vaquejada É o esporte que a gente ama Derrubando coisa na faixa E depois mulher na cama Cavalo na ponteira Gado no jiquinho Prepara a base Que o povo já vai sair Tu não deixa a vaquejada É o esporte que a gente ama Derrubando coisa na faixa E depois mulher na cama Porra, Carlinhos É o esporte que a gente ama Tudo acabou Mas ela fica me ligando Na linguada A fila só me incomoda Mandando mensagem No meu celular Já de liguei pra ela Não me rastreia Mas não tem jeito Só as amigas estão aqui Eu tô bebendo Elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô Enabalada Na verdade ela tá desinformada E quem sabe é onde eu tô Eu tô lá Maquejada Cavalo na ponteira Gado no jiquinho Prepara a base Que o povo já vai sair Tu não deixa a vaquejada É o esporte que a gente ama Derrubando coisa na faixa E depois mulher na cama Cavalo na ponteira Gado no jiquinho Prepara a base Que o povo já vai sair Tu não deixa a vaquejada É o esporte que a gente ama Derrubando coisa na faixa E depois mulher na cama Puxa o meu vaqueiro Eu faço sigues com você Evangel escalas no jubil Carlos Não dáis elas se sabem E depois lançaram você Essa dumposa Que o povo já vai ser Então, R$ Não vá pensar em desistir da minha profissão Volta o meu quarto de um dia com qualquer garrão Agarra a porta e cola entrando em minha cela Os atendidos perguntam, dizem, sinto sempre vela Mas quando eu desimbaquejada e derrubo a boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha me deve, eu não quero outra Aperta no vento, na pista se eu não mando, tá falando já Manda boi, manda boi A por que eu solto, todo vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roubo Meu cavalo é gigante Manda boi, manda boi A por que eu solto, todo vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roubo Meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha condição Toca o meu papo de meia com qualquer carrão Paga a bota, explora e tome minha tela Usa tênis, perguntei, me sinto sempre vela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubatou Eu desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é fria, eu não quero outra Aperta no vento, na pista, se eu não mando capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira só Todo banqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo Meu cavalo é chingado Manda boi, manda boi, abre a porteira só Todo banqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado Música 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 Festa no interior, a perda é diferente A galera chega junto, para dançar com a gente Quando tá voltando a dor, e o maluco libera Só se vê mulher que é doido, vai dançando a mulher Festa no interior, a perda é diferente A galera chega dentro, para dançar com a gente Quando tá voltando a dor, e o maluco libera Só se vê mulher que é doido, vai dançando a mulher Pega a nega, segura e pã, pega a nega, segura e pã E pega a nega, segura e pã, pega a nega, segura e pã E pega a nega, segura e pã, pega a nega, segura e pã E o maluco, ele é feito de bala, o Javão! Festa no interior, a perda é diferente A galera chega dentro, para dançar com a gente Quando tá voltando a dor, e o maluco libera Só se vê mulher que é doido, vai dançando a mulher Festa no interior, a perda é diferente A galera chega dentro, para dançar com a gente Quando tá voltando a dor, e o maluco libera Só se vê mulher que é doido, vai dançando a mulher Pega a nega, segura e pã, pega a nega, segura e pã E pega a nega, segura e pã, 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 pã Se forroca 10 gramas, senão você vê! Pega a nega, segura e pã, 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 pã Pega a nega, pã, 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 pã Quando eu vejo você a mim, eu me lembro de tudo amor E eu me vi, eu me desejo um intenso, de muito prazer Eu vou te amar demais Eu vou, vou te querer mais Eu vou, vou te amar demais Eu vou, vou te querer mais Vou me ver, só pensando em ti Sentir o calor, você tem que estar em mim Eu vi o seu nome pedindo, pra você voltar Quando eu vejo você a mim, eu me lembro de tudo amor E eu me vi, aquele desejo um intenso, de muito prazer Eu vou, vou te amar demais Eu vou, vou te querer mais 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 Alô, meus arqueiros Alô, vitalino, meu parceiro Alô, vitalino, meu parceiro Você vai sair com quem? Você vai sair com quem? Ela me diz Ela me diz Ela me diz Eu vou, vou te querer mais Eu vou, vou te querer mais Alô, vitalino, meu parceiro Alô, vitalino, meu parceiro Alô, vitalino 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 Novinha, eu não tenho onde vou, me dojo não Novinha, eu não tenho onde vou, me dojo não Novinha, mas se eu te pego Novinha, mas se eu te pego Novinha, eu tenho um anjo em vermelho, mas se eu te pego Novinha, mas se eu te pego, eu te dou Novinha, mas se eu te pego, eu te dou E o amor Eu sou raqueiro e gosto de mohar Eu sou raqueiro e gosto de mohar Adoro mulher e cantor em roquejar Eu sou aquele, eu sou de boiã, a da mulher que eu me vaguejava Eu nasci vaqueiro e não sei como foi, sempre a minha vida sempre foi derruba, amor Se eu nasci vaqueiro e não sei como foi, sei que o meu destino sempre foi derruba, amor Eu nasci vaqueiro e não sei como foi, sei que o meu destino sempre foi derruba, amor Se eu nasci vaqueiro e não sei como foi, sei que o meu destino sempre foi derruba, amor Posso de correr do mato em festa de vaquejada Gosto de uma correcente e de uma loura gelada Gosto da mulher bonita, da selada e perfumada Daquela hora que deixa eu quase confusão Andado, olhando esse raqueiro, gosto de goiá Adoro mulher, cantor e vaquejar Eu sou raqueiro, gosto de goiá Adoro mulher, cantor e vaquejar Eu sou raqueiro, gosto de goiá Adoro mulher, cantor e vaquejar Eu sou raqueiro, gosto de goiá Adoro o moleque, cantor e vaquejar 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 A CIDADE NO BRASIL